Música Começa agora pela Rádio Rio de Janeiro Momentos com Joana de Anjos Um programa que trará a você as lições da espiritualidade Produção e apresentação Maria de Fátima Miranda Amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro Estamos retornando para o nosso estudo semanal Da obra do livro O Homem Integral Da Joana de Anjos através da mediunidade do Divaldo Pereira Franco Continuando o nosso estudo, agradecendo a Deus Pedindo inspiração e que saibamos dar bom uso dessas reflexões Porque tem tudo a ver com a nossa necessidade de amadurecimento Continuamos no capítulo 4 Vamos estudar o homem em busca do êxito E o nosso sub-item é Conflitos Degenerativos da Sociedade Então hoje estamos juntos com o nosso amigo João Nogueira Graças a Deus O Serginho ali dando todo socorro E pedimos a Jesus que nos inspire Porque esse sub-item de hoje nós vamos ver As causas geradoras de todos esses conflitos do dia a dia Nas ruas, nas mídias, na sociedade Toda essa disputa do homem em busca de um prazer que não traz felicidade E que rebaixa ele as condições de animal A Joana inicia esse sub-item falando o seguinte A crise de credibilidade, de confiança, de amor Instaura o estado conflitivo da personalidade que perde o roteiro Incapaz de definir o que é correto ou não Qual a forma de comportamento mais compatível com a época E ao mesmo tempo favorável ao seu bem-estar Anquilosando pessoas refratárias ao progresso Nas ideias superadas Ou produzindo grupos rebeldes Fadados à destruição Que se entregam à desordem À contracultura Buscando sempre chocar, agredir Os grupos opostos se afastam Se armam e se agridem O homem ainda não aprendeu a ser solidário Quando não concorda Preferindo ser solitário Ser opositor Quer dizer, vamos fazer uma pausa aqui Porque o primeiro parágrafo já tem tudo a ver Com o que nós assistimos no dia a dia E somos desafiados Porque o homem velho que ainda somos Quando lidamos com certas atitudes Ele fica meio que exacerbado Temos que buscar o evangelho Para trabalhar a construção do homem novo Senão nós embarcamos juntos João O que você poderia nos dizer Dessa primeira abordagem da Joana? Você já disse, né Miranda Que tem tudo a ver com o que nós estamos vivendo hoje em dia Quando nós Não tivermos mais a questão do egoísmo Tão exacerbado em nós Tão profundamente Agredindo-nos até O orgulho, a vaidade Porque eu Estou sempre certo Você está sempre errado Você está sempre errada Então A gente tem isso As minhas ideias são as corretas As dos outros não são Então nós estamos Quando pensamos assim Bem próximos do abismo Porque a verdade Quando Jesus foi questionado por Pilatos O que era a verdade Jesus se calou Por dois motivos Que pelo menos A meus olhos salta Muito, né Salta aos olhos Um Se Jesus explicasse a verdade para Pilatos Ele não ia compreender Ele não tinha capacidade para compreender Como hoje nós ainda não temos capacidade de compreender a verdade E A verdade estava bem diante dos olhos de Pilatos A verdade é o próprio Jesus Eu sou o caminho, a verdade é a vida Ninguém irá ao Pai senão por mim E ir ao Pai Significa evoluir até a perfeição Nós ainda estamos muito longe Dessa perfeição Então Não podemos nos arvorar Em realmente Olhar para o outro e falar Você está errada Você está errado Essa frase aqui da Joana O homem ainda não aprendeu a ser solidário Quando não concorda Preferindo ser solitário Ser opositor Quem de nós pode dizer Que A ou B na política está correto? Quem de nós pode dizer Que A ou B na religião está correto? Nós vamos A melhor coisa que nós temos a fazer É aprender A compreender o próximo Mas nós vamos observar Que a nossa grande dificuldade É de compreender Que a verdade Ele tem três lados A verdade tem três lados Quer dizer A verdade absoluta é Deus Não é? O nosso nível evolutivo Tem três lados Que é o lado divino Que ele tem a plenitude De todas essas percepções Tem O nosso lado Que é o nível Que nós conseguimos lidar Né? E o lado dos outros Que é a emoção Que nós não estamos sabendo trabalhar Exatamente O texto Na verdade É de Voltaire Voltaire O texto que eu queria lembrar Ele diz assim Posso não concordar Com nenhuma das palavras Que você disser Mas defenderei Até a morte O direito De você Dizê-las Então é isso Quando nós olhamos Para o outro E nessas três vertentes Da verdade Que a Miranda citou A divina A íntima E a do outro É porque a verdade Absoluta É Deus É Mas ao nosso nível Porque olha A lei não é assim Jesus não resumiu Amar a Deus Sobre todas as coisas E ao teu próximo Como a ti mesmo Então o parâmetro De verdade É o divino Porque ele é o criador Mas nós estamos Em uma vida de relação Então tem o meu lado O nível que eu consigo Compreender E do outro Que eu ainda não Cheguei A entender Por isso que a compreensão É tão importante É tão importante Nós olharmos para o outro E falar assim Olha Eu realmente Acho que ele está Completamente errado Mas Será mesmo Que está completamente errado? Você falou uma coisa interessante Nós estávamos refletindo O nosso grande desafio E precisamos ser honestos Conosco mesmo Se quisermos Aproveitar essa oportunidade De reflexão E amadurecimento É na hora do conflito Identificar O que está acontecendo aqui É que eu não tenho condições Eu não estou Identificando os recursos Para lidar Com a sua manifestação Para lidar Com aquilo Que você está apresentando Então eu vou silenciar Eu vou me retirar um pouco Eu vou meditar Vou refletir E depois a gente conversa Milana Me chama a atenção O título O subtítulo Que dá a Joana É esse capítulo 15 Da quarta parte Do livro O Homem Integral Conflitos Degenerativos Da sociedade Ou seja Sempre quando nós falamos Em conflito Esse conflito Ele pode Degenerar Alguém Ou um grupo Que no caso aqui É a sociedade Nós estamos mergulhados Numa sociedade Hoje nós estamos aqui No Rio de Janeiro Na cidade No estado No país Brasil Na América do Sul Nas Américas Mas estamos Na sociedade Mundial E mais ainda Nós estamos realmente Numa sociedade Universal Só que nós precisamos Partir do que conhecemos Para o que desconhecemos Hoje o que conhecemos É essa sociedade Que está doente Pela falta Como ela começa a dizer aqui De credibilidade De confiança E falta do principal Que é o amor Falta de amor Então instaura o conflito O estado de conflito Da personalidade Todos nós vivemos Num conflito Constante E muitas vezes Nós somos Defrontados Com uma explicação De alguém E a gente não aceita Essa explicação Desse outro alguém Porque eu já Bati o martelo Dentro de mim Que aquilo ali Está errado Você não está correto Então eu vou olhar Para Miranda A partir de hoje Porque ela colocou Um ponto de vista Dela Que eu não concordo A partir de hoje Mas é o nível De compreensão dela Sim Mas o pior Miranda Que eu entendo Por isso Degenerativo Conflito degenerativo É que eu não vou mais Prestar atenção No que você fala O que é pior Essa crise de credibilidade É ela que dá origem Às fake news Sim Com certeza Porque olha É mais fácil Você vencer o outro Do que vencer a si mesmo O bom combate É o homem novo Fazendo o homem velho Recuar Para que ele possa Encontrar felicidade Mas É mais fácil Você combater o outro Do que a si mesmo Ah claro O autoconhecimento A autolibertação Dói em quem busca Então Vencer o outro É fácil Basta uma fake news Basta uma calúnia Bem urdida A maledicência A intriga A inveja Né E tudo isso Nós podemos dizer Que é sinônimo De incompetência Nós podemos Nesse mundo hoje De internet Whatsapps Facebooks Instagrams Etc E tal Que chovem Notícias o tempo todo Algumas verdadeiras E muitas Como você lembrou Fake news Ou seja Falsas Nós podemos Ajudar muito Para que isso melhore Como? A primeira coisa Que acontece Quando eu recebo Uma mensagem No whatsapp No facebook Onde quer que seja Eu vou observar A fonte Será que essa fonte É realmente Fidedigna? E aí usar Aqueles três Aquelas três Peneiras Ou três filtros Do Sócrates Que é É verdade? É realmente Verdade? Se for Verdade É útil? E se for Verdade E útil É bom? Vai fazer o bem? Então nós Precisamos Passar Por essas Três peneiras Tudo aquilo Que chega Para nós E só Compartilhar Aquilo que temos Absolutamente A absoluta Certeza Que é Verdade É útil E que é bom Se nós fizermos isso Ah, mas tem muita gente aí Fazendo o contrário É porque o que mais se espalha Às vezes São até verdades Mas que não tem Nem utilidade Nem trazem a bondade Porque o objetivo é denegrir Exato É expor Não é? É verdade É verdade Ela continua Mas ele ainda diz assim Quando você fez Você fez o comentário Dessa frase O homem ainda não aprendeu A ser solidário Quando não concorda Preferindo ser solitário Ser opositor Quer dizer Isso é aquela criatura Que tem o dom De criar adversários Né? Ele não sabe lidar Com a diversidade E nega A convivência Com o opositor Com certeza E olha Se nós olharmos Ao nosso redor Tem um monte de gente Que Está agindo Dessa forma Ficando Solitário Porque Não aguenta Que alguém Discorde dela Isso mesmo Você está ouvindo O programa Momentos com Joana Estamos estudando O homem integral No capítulo 4 E falando hoje Do sub-item Conflitos degenerativos Da sociedade Estamos eu Maria de Fátima Miranda O João Nogueira E o Serginho No suporte técnico Vamos continuar João Quer ler um pouco? Posso ler Continua Joana Então Certamente A renovação É lei da vida A poda Faculta O ressurgimento Do vegetal O fogo Purifica os metais Permitindo-lhes A moldagem A argila Submete-se Ao oleiro A vida social É resultado Das alterações Sofridas pelo homem Seu elemento Essencial E gostaria De terminar É necessário Portanto Que se dê A transformação A evolução Dos conceitos O engrandecimento Dos valores Para tal fim Às vezes É preciso Que ocorra A demolição Das estratificações Do arcaico Do ultrapassado Lamentavelmente Porém Nesta ação Demolidora A revolta Contra o passado Pretendendo apagar Os vestígios Do antigo Vale Até as raízes Buscando Estirpá-las Miranda Isso aqui É o que Realmente Nós estamos vendo Ou seja Nós estamos Existe uma Um filósofo Que diz o seguinte Primeiro Nasce a tese Depois Vem a chamada Antítese Que é a Antitese É tudo o contrário Da tese Para por último Pegar o que é bom Na tese O que é bom Na antítese E gerar A síntese Nós estamos ainda Na tese E na antítese Precisamos buscar O que é de bom Num e no outro Para poder Gerar a síntese Mas como Nós vamos buscar O que é de bom Em algo Que eu considero Completamente errado Pois é Aí ficamos Morejando no campo Das ideias Que são A tese E a antítese Não é isso? E não encaramos A síntese Que é justamente A experiência E a ação O evangelho De Jesus Há muito tempo Vem trabalhando Em nós Vem sendo Trabalhado por nós No campo Das ideias E precisamos Trazer Para nossas ações Agora Agir Com o evangelho Do Cristo Não é agir Dizendo o outro Olha eu estou agindo Assim por causa Disso Daquilo Daquilo Outro Não Ou então agir Para que o outro Veja Mas internamente Identificar esses fatores E começar A pontuar Um a um No esforço De auto superação Não é? Porque todos Esses calhau Estão dentro De nós Mas essa transformação Moral Ela se dá Justamente Quando nós fazemos Esse movimento Interno Reavaliando Reciclando Tudo isso Para que o produto Final aconteça Que é o amadurecimento Do pensar Do sentir E do agir E para pensar Sentir E agir Não precisamos Do testemunho De ninguém Precisamos Da certeza Do nosso esforço Moral Anônimo Na maioria Das vezes Na grande maioria Das vezes Anônimo Para que ele Seja efetivo Porque se ficarmos Alardeando É porque ainda Não está acontecendo Eu gostaria Até de sugerir Aos nossos irmãos Ouvintes Que percebam Dentro de si Que existem erros Dentro de cada um De nós Existem erros Erros De convicção Erros De pensamento Erros De atitudes Erros De atos Então Se nós Temos erros Por que Que nós vamos Estar o tempo Todo apontando Para os erros Dos outros Né E dizendo Que os outros Estão errados Nós precisamos Pensar Muito bem Que Jesus Disse Que nós Não deveríamos Julgar Para que não Fossemos julgados Pois Que com a Mesma medida De Jesus Que julgardes Sereis julgados Isso O julgamento Nós temos Que ser muito Claros Que o julgamento Não é feito Por Deus Não é feito Por Jesus Pelos bons Espíritos O julgamento É um julgamento Íntimo De consciência Nós podemos Até achar Que vamos Fugir De Deus De Jesus Dos bons Espíritos Dos obsessores Mas de nós Mesmos Miranda Ninguém consegue Dar a volta Em si mesmo Não é Verdade É isso aí O outro também A gente não consegue Não Porque ninguém Engana a Deus Mas a gente Pensa Nós queremos Dar ordens A Deus Olha eu quero Assim 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 Então Isso está errado Deus É verdade Agora temos Que ver também Que essa situação Do erro Olha nós Somos alunos Jesus é o nosso Mestre Então na condição De alunos As lições Serão sucessivas Não é Moralmente Temos muito A descobrir A trabalhar Se vencer A melhorar Os nossos erros São as lições Do dia Então em primeiro Momento O erro É simplesmente A tentativa De acerto Que não deu certo É a tentativa De acerto Frustrada Mas a partir Do momento Enquanto eu não Tomo consciência De que aquela Tentativa De acerto Não foi exitosa Eu continuo errando Mas na hora Que eu sei Que é errado E continuo fazendo Eu estou sendo mal É nisso Que os espíritos Falam Se necessariamente Precisamos passar Pela fieira Do mal Né Esse mal De maldade Perversidade Requinte de crueldade Pela fieira Do mal Da ignorância Porque esse requinte De crueldade É o meu egoísmo Exacerbando No mau uso Do livre-arbítrio Né E aí já não é mais um erro Porque eu vou ser aquele Que vou me comprazer Gerando conflito Gerando sofrimento Gerando constrangimento Ou atrapalhando A evolução do outro É verdade Quando nós Queremos Domar O outro Isso é muito ruim E acaba Esse exacerbado Da maldade Quantos feminicídios Nós temos Por aí Quantas relações Que se extinguem Né Muitos relacionamentos Amorosos Se extinguem E um dos dois Não aceita E aquilo resulta Em aprisionamento Em até assassinos E a gente lembra Eu lembro sempre Do Tagore Uma frase dele Que é fantástica Como és admirável A Deus O teu amor Me deixa livre Mas o amor Daqueles que me rodeia Me constrange E me aprisiona Ou seja Nós Temos o amor De Deus Que nos deixa livre Mas o amor Uns dos outros Nós Com os outros Constrange Uns aos outros Eu posso ter um amor Pela minha esposa Muito grande Mas por vezes Esse amor Aprisiona Constrange Tem uma outra música Que a Alba Ramal Que canta Que é Meu coração é livre Tanto que prende o seu Ou seja Quando nós deixamos livre A pessoa Que nós deixamos livre Se ela quiser Ela se aprisiona a nós Mas é um aprisionar Com sentido Sem algemar Sem algemas Sem a gente realmente Fazer com que a pessoa Fique constrangida Nessa prisão Horrorosa Que nós Sempre Fazemos com que o outro Passe Olha aqui que coisa linda Miranda No final Desse texto que eu li Desse trecho É necessário Que se dê Transformação A evolução Dos conceitos O engrandecimento Dos valores Porque nós Voltamos a dizer E a bater nessa tecla Nós ainda Não conhecemos A verdade Tantos temas Que nós Aliás hoje Mais cedo No debate Na Rio Trouxemos um tema Muito difícil Até Que é a eutanásia Na visão espírita Porque cria Uma série Uma série Uma série de conceitos As pessoas Têm conceitos Que vão acabar Aprisionando O sofrimento É uma fuga Pois é Exatamente E falamos inclusive De animais Também Também tem isso Nós vamos Eutanasiar O nosso animalzinho Por que? Qual o objetivo? É porque tem situações No caso do animal Quando ele está No estado Que não tem mais Sabe A sinomose Chega num grau Que é irreversível Tem aqueles níveis Que você consegue Trabalhar E fica na expectativa Mas quando ela já está De uma forma Totalmente contaminada Fica muito mais complicado Se você não tem Animalzinho em casa Você vai levar Até a última consequência Se você tem outros animais Ou você consegue isolar Ou vai orar muito Pedindo a Jesus Como foi o caso Da moça Que não precisou Nem fazer a prática Da eutanase Mas orou E não queria fazer Não queria passar A intenção dela Não era essa Exatamente E Deus então Aliviou a situação dela Com certeza Nesse constranger Que você estava falando aí É muito interessante Porque quando você ama Verdadeiramente Você liberta É assim que Jesus Faz conosco Não é? E Fenel Ele tem uma frase Que diz assim Aquele que tem Condições de compreender Ele não julga Quando nós vamos Refletir essas situações Lembramos de uma pessoa Analfabeta Que ela Dentro de discussão Ela dizia assim Você tem certeza De tudo isso? Tem Então pra que tanta discussão? Olha só Você não vai conseguir Convencer ninguém de nada Mas em todo o contexto Você tem que tirar a sua parte Se você já tem certeza Você vai discutir Mais o que? Porque quem tem certeza Não discute Porque já sabe Foi a resposta De Jesus a Pilatos Jesus sabe exatamente O que é a verdade E que ele não tinha Condição de compreender Então nem se propôs A convencê-lo a nada É isso aí Silenciou e respeitou O nível do camarada lá A pessoa tem a necessidade De convencer o outro Porque provavelmente Não está convencido Intimamente Não é isso? É E nós vamos observar Quando alguém Brutaliza o outro É porque está fugindo Da incapacidade De lidar com a diversidade Do outro Então é mais fácil Brutalizar Matar Extinguir Do que Começar a refletir Que ali tem um ponto A ser trabalhado É tem um conto Nós estamos no último minuto Miranda Mas eu queria trazer Rapidamente esse conto Que é da carroça vazia Que um pai diz para o filho Está ouvindo filho Essa carroça Estavam só ouvindo Não estavam vendo E a carroça vinha E o pai dizia Essa carroça é vazia Está vazia Como você sabe pai Que você não está vendo Porque carroças vazias Fazem muito barulho E é assim que acontece Com todo aquele que é discutidor Que fala muito alto Que quer convencer Pela repetição Etc E tal Estamos sendo Neste caso É o famoso carro de boi nordestino Isso Quanto mais pesado O carro de boi Menos barulho faz Sabemos que temos A responsabilidade De deixar a palavra Esclarecedora Para que não sejamos Omissos Na hora que a vida Nos convida Mas que essa nossa palavra Não sirva de esgrima Isso Com certeza Chegamos ao final Agradecemos a Jesus Rogamos que tenhamos Uma semana proveitosa A nível de Autodescobrimento Porque o outro Só vai se descobrir Quando ele se predispuser a isso Agradecendo ao João Eu que agradeço Ao Serginho E aos ouvintes Porque as energias Elas circulam Nos alcançam E nos socorrem também Muita paz A Rádio Rio de Janeiro Apresentou Momentos com Joana de Ângeles Um encontro com as lições Da espiritualidade Produção e apresentação Maria de Fátima Miranda Muita paz Muita paz Muita paz Muita paz